Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty Bem, imagem parada, você já sabe que é problema, né? Eu não sei o que aconteceu, pelo que eu estava vendo aqui, eu estou editando os vídeos agora Para já deixar programado no canal e agora fui ver que está faltando dois ou três vídeos Que eu não sei se eu deletei, o que foi que aconteceu No último vídeo que vocês assistiram lá, eu precisava entrar na corrida, né? E para entrar na corrida eu tive que ajudar o cara a recuperar as luzinhas lá Ajudei, fui lá nas subdunas, peguei as luzinhas, levei para ele E aí ele falou que eu precisava arranjar uma pessoa para me ajudar na corrida Eu fiz a missão, tinha que pedir ajuda para uma mulher Fiz a missão dela, consegui ela para ajudar Aí eu entrei na corrida, na corrida você corre contra aquele stingam lá, uma coisa assim Eu consegui vencer, com muita dificuldade eu consegui E aí depois aparece o escrotos também, você tem que lutar com ele e tal Os caras fazem uma armadilha para o Max E aí no final você consegue fugir da armadilha, né? E aí continua a história Só que eu perdi esses vídeos aí mostrando isso, né? Então o que vocês estão vendo aí já é posterior a essa parte onde eu corri, né? Aí essa mulher me ajuda lá a fugir também, lá da Vila Gasolina, da armadilha e tal E aí no começo do vídeo vocês vão ver que eu vou ajudar ela também E daí pra frente, eu tenho os vídeos aqui certinho Mas faltou a parte da Vila da Gasolina lá Onde eu ajudava lá, eu fazia corrida e etc Tá bom, desculpa, eu já não tenho nem mais o que falar, né? Muitas cagadas Eu estou feliz de ver você, meu amigo Me também Você entende? O tempo chegou a deixar esses planos de silêncio O que é rompido pode ser amado por amor É uma coisa muito perigosa A sua forma não enda com os planos de silêncio Eles são apenas um outro parque na rua Até que o seu propósito verdadeiro seja revelado Mas antes de eu sair Estão ainda Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal Mais um vídeo de Mad Max aqui no canal do Mighty E eu tenho duas coisas pra fazer, cara Eu tenho... Na verdade eu tenho várias coisas pra fazer aqui Da história principal e tal Mas tá faltando alguma coisa aqui dentro E eu vou lá dar uma zoiada Porque tem aqui alguma coisa Um pontinho verde aqui que eu não sei o que é Então eu não sei se é essa que ele fala no ventre Deve ser aqui dentro desse lugar aqui, né Tô seguindo pra esse lugar, pra ali pro ponto verde Pra ver o que que é Que o prêmio era o carro, se eu não me engano, né Acho que foi daqui que a gente fugiu Bora lá, vamos ver o que que tem aqui Eu fiz uma enquete aí, né Bastante gente até participou Até agradeço E... Ai, menina daqui Scrotas está tirando a cidade para você Nós temos que sair daqui Eu ganhei O prêmio O prêmio Onde está? Se você me ajudou Minha filha Você me deu a chance de liberar ela Ela se deram, ajudada pelo velho Eu nunca me ajudou Não Eu vejo o que está atrás do louco em seus olhos Eu vou ajudar você encontrar o que você procura E então você me traz para mim, meu filho O Big Chief Eu preciso Agora Então como eu estava falando, né Eu fiz a... Aí uma enquete no... No canal E... Qual seria a próxima série, né E a galera escolheu Batman Então Nós vamos ter Batman Arcanite aí Eu fiz um teste aqui Para ver como é que estava no PS5 Ele está rodando bem Mas, cara Comparado com o PS Com o PC Aí ficou difícil de... De aceitar ali Jogar no PS5 Eu estou rodando Tudo no talo No PC No PC, né Rodando 1440p Acima do 140 FPS Com tudo no talo Então Não tem nem como, sabe Dizer Nem assim como Simplesmente Jogar No PS5 Ainda não Agora dizia que ele travou aqui Meu controle aqui Eu não sei, cara Ele está com algum problema Esses controles do Xbox One Eles são excelentes para jogar Mas Eles são Tão Tão problema Muito fácil, cara Meu amigo Quanta gente aqui Ah, peraí É assim? Vamos descer aqui Já descer Olha o cara Veio dando um fuso E ali Ah, mas por que que ele Tentando gastar toda a munição Porque Já deu Filha mãe Ótimo Então espero que vocês gostem Também vou focar extremamente na campanha No Batman Eu lembro que o Batman É um jogo meio Meio longo E eu estava testando ele aqui Agora no PC Até porque Eu tinha instalado primeiro no PS5 Testei Não está ruim Mas eu falei Não, eu vou ver no PC também Aí coloquei no PC Eu falei Não Não dá para fazer no PS5 ainda não Bora lá Fazer no PC mesmo Tem alguma coisa Ai, caraca Esqueci Caraca Pensei que ia ter uma coisa Boa ali Bora lá Que o caminho É por ali O caminho É por ali Dando sempre aquela agradecida Na galerinha que tem acompanhado o canal Os novos Os antigos Muito obrigado Você que deixa Seu like Você que Deixa um comentário Você que só assiste Né E se você não é inscrito Pô Clica aí cara Clica, clica, clica Seja aí um inscrito do canal Meu amigo Ajuda nós Quem sabe até 2040 Eu consiga chegar a um milhão de inscritos Ou não É mas é por aqui É mas é por aqui É mas é por aqui Amiga A galera aqui É muito cruel Defesa perfeita Toma aí Toma aí Uma facosa Então você vai tomar Um tiro também Agora tomar Fúria Toma aí Execution Underground Toma essa Toma essa Não morreu ainda Ótimo Mas eu não vou lutar com o cara não Cadê o carro Tá ali em cima Primeiro eu vou ter que baixar o carro Precisa de combustível Ele tá fazendo barulho Que tá com combustível Vamos ver Será que tem combustível ali? Tem Não Nossa Vou ter que andar pelos Pilarzinho aqui Ainda mais nesse jogo aqui Que ele cai fácil pra caramba Ah mas ainda tem um paranoia aqui Aí meu amigo Deu certinho Esse Ela é legal O Paranauê Aí Paranauê Aí Só os velhos Vai entender a referência Cara Eu ultimamente Ando com muito sono Agora são Oito e quinze Da noite E parece que é Duas horas da manhã Para mim Vai Vamos Ainda Vamos Ainda 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 Incinerador Deslatero Eita Mas queira Ah meu amigo, não, eu não consegui fazer isso não cara, eu não consegui fazer isso não Ah mano, o carro tá travado aqui galera, ele não vai sair Eu não acredito nisso não, é muito azar, o carro não vira, vou tentar sair para o outro lado então Meu amigo, vou te falar, deixa eu fazer a volta ali atrás Olha, parabéns para mim viu Mano, por que que eu desci do carro cara? Ótimo É um carro muito estranho Cortou todo o clímax ali do Paranauê O carro não vira não cara, que loucura Agora achei da hora o negócio do incinerador aqui O carro não anda não Isso que foi o carro do boss né Aí Caramba, o carro não vira Essa área aqui toda, depois eu vou mostrar para vocês, eu já dei uma geral nela Eu fiz tudo as coisinhas que tinha que fazer Que era assim para mim, upar os lugares e tal né Então eu já Apesar de não ter feito nenhuma missãozinha ainda secundária do Do tal do Fria Fria, sei lá Fria É o cara que tem ali Um novo Forte, que a gente até passou lá, mas eu não falei com o cara ainda Eu tinha que ter uma coisa assim, uma seita religiosa maluca Pelo amor Pelo amor Olha esse caminhãozinho aqui É muito crazy, cara Ele é forte e tudo, mas Ele é forte e tudo, mas Ele deveria estar aqui E Este é o único lugar que ele tem Que isso, Oblivra que é flying Sim, é verdade O que é que ele tem? 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 Não tem que ser tão animado Nós precisamos sair daqui Oh, sim É que ele tem que ser escrotas O que é que ele tem? Ele se transforma a gente Mas ele acha que ele vai ser desmanalada É Exatamente nesse forte aí que tinha uma galera maluca aí e tal E o cara tá sentado nesse trono aí agora Não sei o que aconteceu Ah Aí O chefão O que é que é que ele tem? Cadê o chefão? O chefão se sumiu daqui, cara? Mas nem falei com o cara ainda. Todo freia, fleia, fria. Tanto que vocês podem ver que eu já fiz tudo aqui. O negócio de combustível, de água, de comida. Bem, enfim. Vamos falar com a mulher aqui então. E eu estava falando com você. Tem mais para você fora. Eu vi isso quando eu morro com o meu filho. Um cacete no fundo. Lindo para a sua. Talvez algo que te ajudará. Uma coisa que te ajudará a encontrar. Glória. Hope e Glória encontraram o refúgio. Uma espécie de escotilha de metal. Bem enterrada na areia. Abra escotilha e vasculhe local por itens de valor. Desbloqueie a melhoria. Kit de suspeição mamãezona. O que tem? Tá, vamos lá fazer então é isso daí. Oh, é uma espécie de escotilha. Infelizmente, as pessoas... Ah, é o motor V8. Será? Ele vai tirar para colocar no meu carro. Agora! Agora é o seu turno. Turn? Turn? Que turno? Ah, eu nunca me prometi nada. Eu estava errado com você. Você é só como todos os outros. Um cacete, um cacete, um cacete. Você é nada! Ei! Where is the child? Ela vai saber isso. Diga ela a confiar em você. Diga ela que a esperança está esperando. Aqui. Ela vai estar aqui. É onde o antigo trouxe ela. Esse deserter com o seu cão e o seu staff. E ele mantém ela segura. Diga ela... Diga ela que ela é glória. O seu nome é Glória. Esperança e glória. Certo. Hope é esperança, né? Esperança e glória. Eu nunca te pedi o seu nome. Max. Meu nome é Max. Bom, já começamos. Cheio das histórias aqui hoje, hein? Bem, o sinal verde está marcando por aqui. Campamento. Quer dizer, não por aqui, né? Pelo menos eu ouvi o sinal ali. Aqui. Não tem nenhum fast travelzinho. Aqui. Ah, dá para fazer um fast travel ali. O sinal verde está marcando por aqui. Digo, mas nós realmente não deveríamos risco o opus. Agora que ela está completa. Nós deveríamos concentrar em terminar os finales toques. O sinal verde está marcando. O carro não está terminado. Sim, sim. Só um pouco de tweak. Necesse dois grandes tanques de combustível para ir na trás. Para que o ônibus cruzassem ao plano de silêncio. Mas... 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 É sacanagem. Responde aí, fi. É, isso aí foi mesmo uma sacanagem. Então, deixa eu ver aqui o motor. Eu já consigo até fazer um upgrade. Mas é... Aumenta a aceleração a 20%. Agora eu quero... Agora eu quero correr. Mas depois já vai dar para fazer outros ali. Vamos ver se agora o carro... Vai se andar mais. Eu... Eu acho que eu lembro mais ou menos afinal. Dizer tudo, pô. É meio sacanagem. Mas tudo bem. Se for como eu estou lembrado, né. Ela está na... Será que a menina está de novo aqui, não? Ela está na... Será que a menina está de novo aqui, não? É meio que a menina está na... É meio que a menina está na... Você mantém os olhos... A menina está na... 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 É um trabalho... É um trabalho honra de... Sim. Mas para fazer bem... É melhor estar vivo... Não. A menina está aqui... Nós riscovamos tudo... Nós estamos perto do Underdune. Ela está lá. É o que eu estou dizendo! Essa é a terra de blizzard! Finalmente! Você vê? Temos que cair! Lightá-la! Bora! Calma aí! Por Glory! Vamos lá! Vamos seguir para lá! Chegando lá eu volto com vocês, ou então se aparecer alguma coisa no meio do caminho aí. Isso deve ser. O Underdune. Nós vamo aqui antes... ... e quase encontremos nossas graves... ... para encargar o sucesso como esse... ... e para abandonar o Espírito... ... por sorte... ... é para pedir para a matemática! Pronto! ... 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 Pode vir, pode vir, pode vir... ... ... ... ... Calma Ai, caraca, velho Ô, caraca O cara é brabo, hein Pode vir, pode vir, vem, vem Vem, vem, vem Caraca Deu Desnudar Ó, fera da mãe Ah, atira Cara, pelo menos, meu Sorte que eu tô bem OP aqui Cadê o cara? Ah, morreu? Olha os caras me empurrando Nossa, escapei agora, não sei como Aí, matei os dois Ah, droga Toma cuidado pra não copiar E deu uma joga Quando eu joguei o Batman Ficou bem evidentemente que a luta aqui é bem parecida com o Batman Ótimo Ótimo Sim, filha Pode ficar tranquila aí Nós já vamos, já vamos Deixa eu pegar aqui o Os tiros aqui pra nós poder fugir E é bom que a gente vai poder usar realmente o carro aqui, né Viu amigo, mas ele vai devagarzinho Vamos lá Vamos lá Bora 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 Fica tranquila. Fica tranquila aqui que não escapota, mas não breca. Já passamos por aqui, em outros carnavales. Ai caraca, eu fico tentando ler. Não, agora eu não tava lendo não, agora foi cagada mesmo. Esses carros derrapam muito cara, ou o controle não ajuda, eu não sou as duas coisas, ou eu sou ruim, eu quase tristei. Caraca, eles não querem me levar! Caraca, esse carro aqui não tem nitro, é uma lasqueira. Aí é muita lasqueira, só vou acelerar cara. Aumentar que esse aqui é o carro do chefe né, vamos parar na Ui. Eles estão atrás firme e forte aí. Esse carro sai muito de lateral. Detectado por facção Buzzer. Tchau. Só tem mais um tiro agora. Olha, agora eu descobri que o negócio tem mina aqui. Caraca, velho. É isso aí não, senão vai ter umas pegadinhas do malandro. Caraca, velho. Caraca, velho. É fogo né, porque ele já perdeu o filho, a esposa, então fica numa situação complicada Aqui estamos, nós conseguimos ver a mamãe Mamãe! Mamãe! Eu encontrei você Mano, olha como é desproporcional a cara da criança com o corpo Eu hein, é muito estranho Bem galera, acho que por hoje já teve bastante história aí, teve bastante emoção Gostei das missões de hoje, foi bem legal, espero que você também tenha gostado, valeu, até a próxima e paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!